E aí meninos do joia, vamos fazer esse game aqui, o Insanidade, um game criado pelo Cypresson Cruz, o mesmo criador do game Pesadeiro, lembram-se? Então aquele jogo que fez um sucesso aqui no Brasil, e é uma produção free, né? E a história desse game é a seguinte, um cara, um assassino, matou a mulher do nosso protagonista, só que a justiça entendeu que o cara não era um bandido, ele era um doente mental, por isso internou o cara num sanatório. O protagonista doido da vida vai atrás desse sanatório pra ver se elimina esse cara. O problema é que esse sanatório aí não é um sanatório comum, como se tivesse sanatórios comuns, né? Vamos encontrar mais coisas além disso. Então vamos começar o jogo, né? Como diz meu amigo Cedric, sem delongas, né? Então vamos aqui em novo jogo. Entra pra continuar, pra continuar uma partida, criar uma partida nova. Cinco anos se passaram desde a morte da minha esposa, cinco anos se passaram desde o dia em que minha vida se arruinou. O culpado? Talvez eu, que tenha ficado até mais tarde no trabalho naquele dia, ou do homem que invadiu minha casa, estupou minha mulher e a matou com golpes de martelo. Ele não foi preso, foi declarado como insano e colocado em um sanatório qualquer. É, pisou na bola a justiça aqui, meu. Já não me importa mais o motivo, o que importa é que agora sei onde ele está, em um lugar afastado que se chama Refúgio dos Anjos. Quero muito olhar em seus olhos e perguntar o porquê. Não tenho mais nada a perder, nada que me faça repensar meus atos, nada. Vou vê-lo, executá-lo e depois amassar sua cabeça com o que tiver por perto. Espero que Deus me ajude. É, o cara está tinindo de ódio, né? Será que é nós chegando aí de sopetão aí, né? Um tal sanatório. Vou pegar os controles aqui, né? Mouse e teclado, né? Para mim não há combinação melhor. Eu ouvi dizer que o game tem, já tinha no caso, no Pesadelo, né? Uns gráficos legais. Aliás, tem aquele novo Pesadelo, né? Uns gráficos melhores ainda. Aqui, Sanatório e Refúgio dos Anjos. E pelo que eu estou vendo, aqui o pouco que eu estou vendo, os gráficos são bons. No caso, né? Desse game, Insanidade. Tem alguém aí? E essa porta? Então, é aí, para checar, né? Esse aqui é uma carta. Será que não tem uma chave por aqui, não? Nasco, sim. Deve ter outra saída por aqui, então. Uma coisa que eu sempre falo, né? Dos produtores brasileiros. É... É que eles merecem todo o apoio da gente, né, cara? Não se dá para fazer... Não sei por que aqui não dá para fazer... Grandes coisas com os jogos aqui. Eu sei que o pessoal batalha. O pessoal... Eita, o que é isso? Pegar a chave? Eita, a chave aqui, cara? Como eu estava vindo? É aqui, tem um portão. E já achei a chave. Será que é dele também? Não, não abre não. Então, deve ser daquela porta lá que estava trancada. Vamos lá, voltar. Mas vamos por aqui para a gente ver se... Já que a gente achou uma chave. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa, né? Então, é assim... É... Eu estava falando, né, do... O pessoal que faz os games aqui no Brasil. É um pessoal muito esforçado, eu acho, cara. O problema é que... Eu acho que não tem aquele apoio que os caras merecem. Aquele apoio todo, né? Mas... Que nem. Ia ser uma produção independente. O que o cara ganhou com isso aqui, né, meu? Reconhecimento, né? Para começar. Tomara que ele vá longe, o Simpleson. Vamos ver se essa chave daqui... Só falta não ser. Hum... Que estranho. Para onde foi todo mundo? Não vejo nenhuma secretária, enfermeiro ou médico. E aqueles carros lá fora? Mal estacionados e bem empoeirados. Hum... Ai, meu Deus. Corredor. E eu vi alguém chorando aqui. Eita, que isso? Ah... Ah, não. Só falta ser bug... Meu Deus do céu. Vai com esse choro para lá, mulher. Pô, será que é bug, meu? Ué, do jogo. Vamos ver até onde... O que é isso? Eita, poxa. Será que a gente já morreu? Parece um... Um elemento na nossa frente aqui. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Jesus de pirapora. O que está acontecendo com a gente, hein? Vai fazer o que? Ah, poxa. O cara estava sonhando? Puts. Só falta esse negócio... Tomara que essas linhas aí sejam do jogo. Mas eu não sei não, hein? Acho que é a placa que está bugando. Parecia que estava interessante o jogo. Opa. Opa, opa, opa. É do jogo mesmo. Ah, sim. Parece que a gente tem que se orientar com a luz desse celular aqui, ó. Já se passaram dois dias. Onde está você? É isso? Puxa, gente. Eita, eita, eita. Subi em cima do móvel aqui, meu. Alguém mexeu na porta. Meu Deus. Como eu vim parar nesse quarto? Eu não me lembro de nada. Quem me trouxe para cá? Estranho, hein? Meu Deus do céu. Corredor é... E no celular estava escrito, né? Faltam dois dias para que? Por favor, manter... Este lugar limpo. Com luz de celular, só isso? Aí... É, onça, né? Como que a gente vai se orientar, meu? Se não tem uma lanterna. Quem está batendo na porta? Quem está batendo na porta? É daqui, hein? Meu Deus. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Dá para passar por aqui? Dá. Dormitórios. Olha para essas fotos. Eita, eita, eita. Não, a porta está com um cadeado. O que está vindo aí, meu? O que está vindo um barulho aí atrás? O que está vindo um barulho aí atrás? Ali está trancado, então? Ali tem outro negócio ali, não dá para a gente ir. Essa porta não estava no chão, não. Eita, ferro. Olha uma chave. Ai, tomara que seja ela. Eita, ferro. Caramba. O bicho tem... Braço na barriga. O homem não corre, meu Deus do céu. Ai, é por aqui. Ai, tomara que seja a chave daqui. Tomara, 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 tomara. Vai, 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 Marcão. Ai. Ah, vai. Agora a gente vai entrar. Agora a gente vai entrar. Vamos embora. Vai, vai, vai. Obrigado.